Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra. Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores, a família, tenho que falar Deus, pátria, família e liberdade. Não esqueça a palavra liberdade, isso é importantíssimo.